Questão 1 Questão 2 Questão 1 O Ministério da Justiça, por meio de sua Comissão de Anistia, estabelece na Resolução 1 de 20 de abril de 2016 ações do Programa de Reparação e Memória que Integra a Política Nacional de Promoção da Justiça, de Transição da Anistia Política. Dentro de tais ações estão as clínicas do testemunho que tem como objetivo capacitar profissionais e formular insumos de referência para o aproveitamento profissional múltiplo. Questão 2 A respeito do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, julgo o item subsecutivo O Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos adota o modelo de justiça de transição que inclui a perseguição penal de autores de atos de afronta a direitos humanos durante o período de autoritarismo, de ditadura, de confissão e de grave luto civil na América Latina. Portanto, certo. A criação do Sistema Único de Saúde, SUS, como um político universal para todos, constitui-se uma das mais importantes conquistas da sociedade brasileira no século XX. Consagrado a uma Constituição Federal de 88 e seu artigo 196 a 1981, o SUS deve ser valorizado e defendido como um marco para a cidadania e o avanço civilizatório. É importante salientar o que enorme desigualdade social existente no país produz vulnerabilidade que, ao lado do envelhecimento da população, aumenta o consumo dos serviços de saúde. A saúde, como direito previsto pela Constituição, estabelece um sistema essencialmente público e o único reservado ao setor privado um papel complementar, ou seja, de atuar onde o sistema público não estivesse presente, mediante necessidade espírita sobre a decisão e a regulação do SUS. A sociedade deve reconhecer a diferença entre direito à saúde e poder de compra de serviços de saúde, reconhecer o significado do SUS como a conquista social, que garante ações de atenção básica, de vigilância em saúde e emergência que tem 75% da população como usuária exclusiva. Tarefa difícil para os tempos individualistas, mas necessário se o Brasil escolher nesse encruzilhado complexo o caminho futuro de uma sociedade de solidariedade democrática. A democracia envolve um modelo de Estado onde políticos sociais protestam cidadãos e reduzem as desigualdades. A democracia participativa no nome da saúde é uma diretriz que valoriza a participação social, fortalecendo a cidadania e contribui para a segurança dos direitos sociais, pluralismo político e bem-estar como valor de uma sociedade fraterna, pluralismo sem preconceito, conforme prevê a Constituição. Segundo o texto, duas características da concepção da política pública analisada, um marco da democracia e da cidadania no Brasil são A. Universalismo e Igualitarismo. Portanto, A Constituição de 1988, conhecida também como Constituição Cidadã, representou a consolidação da democracia no Brasil. Representou também grande avanço em matéria de cidadania. O seu preâmbulo traz valores que guiaram o constituinte no período de elaboração. Inclusive, dentre outros aspectos, faz expressar faz expressa menção a Deus ao dizer que nós, representantes do povo brasileiro, reuniria a Assembleia Nacional, constituinte para o Estado Democrático, promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Assim, tendo em conta o espírito que notei a nossa Carta Constituição à Brasileira, é correto afirmar que ela prevê expressamente os seguintes princípios objetivos, exceto Erradicar a pobreza e marginalização, reduzir as desigualdades sociais, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo e qualidade, qualquer forma de discriminação, buscar a integração econômica, política e social, cultura do povo brasileiro e clartinho, visando a formação de comunidades latino-americanas de nações. O exceto se encontra aqui Conferir especial proteção do Estado da Família, em base da sociedade construída pela união entre homem e mulher. Mais questões. Questão 1 e questão 2. Assinala correta de acordo com o Decreto 7.037-2009, que aprova o Programa Nacional de Direitos Humanos, PNDH3, quanto a seus eixos orientadores, a matricialidade socio-familiar, descentralização política, administrativa e territorialização, interação democrática entre Estado e sociedade civil, financiamento, controle social com participação popular e norma definida para informações, monitoramento e avaliação de políticas e recursos humanos. A, matricidade socio-familiar. B, garantia de provisão de mínimos sociais. C, interação democrática entre Estado, sociedade civil, desenvolvimento e direitos humanos, universalização de direitos em contexto da desigualdade, segurança pública, acesso à justiça, combate à violência, educação e cultura em direitos humanos, direito à memória e à verdade. A, número 2. No Brasil, a garantia dos direitos das vítimas de crime e de proteção das pessoas ameaçadas é uma das diretrizes previstas no Programa Nacional de Direitos Humanos. Instituto pelo Decreto nº 7.037-2009, vinculado ao eixo orientador relativo à segurança pública, acessar a justiça e o combate à violência. Vamos ter as questões 1 e 2. Questão nº 1. Analise as afirmativas a seguir referente aos direitos humanos. Em relação às ações afirmativas, o Estatuto da Igualdade Racial dispõe como prioridade da adoção de medidas, programas e putos de ação afirmativa. Portanto, apenas a 2. Na 2ª, na 2ª, na 2ª, nas últimas décadas, a maioria dos instrumentos de ações afirmadas e ratificadas pelo Brasil apresenta as ações afirmativas com estratégias reconhecidas e recomendadas pela ONU. Próximo a promoção da igualdade, combate à disseminação e delineio as bases conceituais para que as ações positivas de Estado promovam a igualdade. Sobre as ações afirmativas, análise afirmativas a seguir. Apenas a terceira, ações afirmativas constituem medidas especiais temporárias que, buscando remediar um passado discriminatório, o objetivo é acelerar o processo de igualdade com o alcance da igualdade substantiva e partículas vulneráveis, como as minorias éticas e racionais, raciais, as mulheres, dentre outros grupos. e ações afirmativas a seguir. Ações afirmativas a seguir. Ações afirmativas a seguir.